olá pessoal estamos de volta aqui com um novo vídeo pra você gente eu escolhi aqui até o telefone na moto espero que vocês gostem do vídeo hoje eu vou arrancar aqui umas batatas doces que tem aqui nesse canteiro aqui de trás eu vim da roça lá que eu fui agora tô até molhado ainda gente minha roupa ainda tá molhada fui agora as batatas lá embaixo ainda não gravei lá porque eu já gravei muitos vídeos lá mas já mostrei todo o processo a vocês e hoje eu vou arrancar essa batata aqui ficou do ano passado que foi desse ano é que eu plantei no inverno acho que tá com os oito meses já ele vai pedir um cozinhar de batata eu vou levar a bolsa já vou depois eu pego aí eu vou levar e a gente vai fritar batata mostrar pra vocês vamos cozinhar né tava dela fazer uma comidazinha de batata doce pra mostrar pra vocês um negócio simples simples mas é muito gostoso agradeço a todos vocês são inscritos aí no canal muito obrigado gente por vocês para assistir nossos vídeos vocês compartilhar os vídeos compartilham os vídeo aí muito obrigado mesmo a bolsa vai subindo de estrada para cima onde ela parou na caixinha ali eu tô posicionando aqui gente o telefone para vocês verem eu acredito que esteja bom aqui vou arrancar aqui ó para vocês verem que a batata tá boa ainda daquele que a batata ficou fininha mas é bacana agora pensa uma batata boa que a batata tá gostosa na cozinhar ela é só pequena mas também fala a pena é que já aconteceu passou muito tempo a terra esquentou tá boa a batata é até mais fina é 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 Ó pessoal, aqui é a quantidade de batata Que eu vou levando Vai dar para uns três cozinhados Bom Elas não cresceram muito Porque também eu não botei adubo na lavoura Ficaram pequenas Mas é isso aí No caso quando a gente cozinhar A gente mostra para vocês Aqui eu também vou fritar umas Fica bacana batata frita Pessoal olha que inusitada Que eu achei na estrada Que cobra bonita Vocês estão vendo Ali ela está atravessando Olhando para mim Eu vi quando ela ia saindo do mato E ficou parada Ela está me observando Vou escorar a moto aqui Ela pode querer vir para cima Mas acho que ela não vem Esse são os animais Assim que ela não mexeu com ela Vamos ver se eu não vou zoar aqui no telefone Vou filmar aqui para vocês Eita ficou ruim Vamos ver se eu vou filmar de perto Meio com medo Mas eu vou ver Que coisa maravilhosa Olha Vocês estão vendo Acho que ela está com a barriga cheia não sei que espécie de cobra é essa vocês estão vendo aí eu não vou fazer nada com ela e se embora né eu tô sem nada também aqui ó ela acho que ela comeu alguma coisa que ela tá cheia aí vai simbora viver sua vida para lá né pessoal esse aí foi um fragmento dessa cobra que eu não tinha visto ainda não sei que tipo de cobra é esse não mas é um animal que a gente tem que andar bem calçado ter cuidado né para não para não pegar a gente não morder né que Deus defenda